Olá, boa tarde. Segunda-feira, 22 de novembro de 2021. O Jornal da Lese, segunda edição, está no ar e você vai ver um resumo dos assuntos levados à tribuna nas últimas sessões plenárias da Assembleia Legislativa. O Plano de Desenvolvimento Sustentável de Sergipe será apresentado na Câmara de Vereadores de Aracaju. O presidente da Lese participa do décimo Encontro Nacional dos Peregrinos. E ainda a Receita Federal em Sergipe cria fórum permanente das administrações tributárias. E ao vivo, o auditor fiscal Nilson Lima nos explica quais os objetivos do fórum e como ele irá funcionar. Esses e outros assuntos no Jornal da Lese, segunda edição, que está só começando. E começamos com os assuntos do Parlamento Sergipano e quem traz os destaques desta segunda-feira é a Agência de Notícias, a Lese. Quem traz as informações é o repórter Júnior Matos. Muito boa tarde, Júnior. Muito boa tarde, Larissa. Excelente segunda-feira para você e excelente segunda-feira também para quem está nos acompanhando, seja de casa, seja do trabalho. A gente sabe que com a internet todo mundo pode acompanhar as informações do Parlamento Sergipano. Larissa, a gente vai começar falando justamente sobre o Plano de Desenvolvimento Econômico que será apresentado no dia 30, aqui em Aracaju, na Câmara de Vereadores. O Plano de Desenvolvimento que já passou por diversos municípios aqui de Sergipe, entre eles Nossa Senhora do Socorro, Propriá, Itabaiana. Agora vai ser apresentado em Aracaju. Vale lembrar que há três semanas atrás, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luciano Bisco, esteve reunido com o presidente do Poder Legislativo Municipal, Nitinho Vitale, para fazer essa tratativa com o objetivo da apresentação do plano. O plano é justamente para isso, fortalecer a economia de Sergipe, mas claro, baseado em estudos nos municípios. Então, para trazer mais informações aqui, Aracaju conta com quase 700 mil habitantes. O setor de serviços é o que apresenta a maior renda de crescimento aqui para a capital sergipana, seguido da administração pública e, claro, a indústria. 46% do PIB de Sergipe é feito aqui em Aracaju. Então, essas informações juntas, num compilado, ajudam a buscar o entendimento melhor de como funciona, como poderá ser feito o desenvolvimento da capital sergipana e, consequentemente, o desenvolvimento do Estado Sergipe. Larissa, eu vou mudar um pouquinho de assunto e falar sobre um projeto de lei que foi aprovado, o projeto de lei que trata e muda a Acadepol, não, o nome da Acadepol, que é a Academia de Polícia Civil, para a Academia de Polícia Civil Marcelo Ecos. O projeto foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa e o projeto é de autoria do deputado Luciano Bispo, que é o presidente aqui da casa, junto com os deputados estaduais Kit Lima e Luciano Pimentel. Essa informação está lá em nosso site, essas e outras também, tudo você pode acompanhar do Parlamento Sergipano nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e, claro, pela tela da TV Alese e no site al.se.leg.br. Larissa? Júnior, obrigada pelas informações, tá? Tenham um bom dia e amanhã a gente se encontra no Jornal da Alese 1ª edição. Tchau, tchau. Até lá, tchau, tchau. E vamos conferir agora um resumo das sessões plenárias realizadas na semana passada na Assembleia Legislativa de Sergipe. IPVA e reajuste dos servidores estaduais foram alguns dos temas dos pronunciamentos dos deputados na tribuna. Os discursos da semana começaram com a fala do deputado Capitão Samuel sobre a possibilidade de um indicativo de greve por parte da polícia em Sergipe. O governo do estado precisa fazer uma proposta efetiva do que pode ser para essas classes, porque nós estamos chegando no Natal, depois vem ano novo, pré-caju e carnaval. E a polícia se enviantando em greve, eu não tenho dúvida que a polícia militar vai seguir da forma que ela pode fazer. Ela não pode expor a greve porque não é permitido por lei na polícia militar, mas com certeza a sociedade vai ser prejudicada no serviço prestado pela polícia militar, porque eles não aguentam mais oito anos, sequer dão índice inflacionário. Já no grande expediente, o deputado Geórgio Passos repercutiu seu pronunciamento, feito no último dia 10 de novembro, sobre o IPVA. Nós fizemos questão de trazer para a tribuna a notícia criminal que a Procuradoria-Geral do Estado fez contra a minha pessoa, deputado estadual, representando, no caso, o Estado de Segipto, ou seja, de 1988 para cá, não me recordo, um deputado estadual está respondendo a um crime por uma opinião. Nós falamos que o IPVA 2022 pode ficar mais caro do que 2021, estamos reafirmando aqui, e em virtude de uma declaração como essa, em um vídeo, setores do governo não ficaram satisfeitos, o PGE agiu para nos coibir. Tema também discutido pelo deputado estadual e líder do governo Nalese, Zezinho Sobral. Aliados do deputado, enquanto ele falava que haveria aumento de IPVA, diziam e afirmavam que há um projeto, ou que havia um projeto na casa do governo do Estado, que aumentaria em 20% o valor do IPVA no ano que vem. Isto é mentira, isto é fake, essa informação não é verdadeira. Nós trouxemos aqui, mostramos alguns das postagens, alguns vídeos que foram feitos, e que esse tema, essa tese, estava sendo, caiu por terra. Na verdade, não há projeto na casa, é um fake, não é uma realidade. Já na quarta-feira, iniciando os pronunciamentos, o deputado estadual Irã Barbosa utilizou a tribuna para fazer um apelo ao governo do Estado com relação ao reajuste dos servidores estaduais. Eu tenho, de forma renitente, cobrado aqui na tribuna da casa, nas entrevistas com o CEDO, que o governo do Estado promova a política de revisão e de reajuste dos salários dos servidores públicos, que se encontram congelados esses salários há quase uma década. A situação salarial do servidor público é uma situação de palperização. Nós precisamos ter políticas urgentes para resolver isso. O servidor público pede com urgência a correção desse massacre que ele sofre em relação aos seus salários. O líder do governo, Nalésio, o deputado Zezinho Sobral, utilizou a tribuna para trazer um assunto discutido nacionalmente. A medida provisória que permite a comercialização direta do etanol hidratado. A medida provisória que foi editada pelo governo federal, a nosso ver, merece aplausos, porque ela permite que as agroindústrias vendam diretamente aos postos de combustíveis, tanto os que são vinculados quanto são de livre-bandeira, etanol. Como o etanol é fabricado a partir de cana-de-açúcar e, portanto, o pagamento da matéria-prima é feita em real, como as agroindústrias no Brasil pagam seus salários em real e recebem seus produtos em real, como a definição do substituto tributário ou as distribuidoras, ou, no caso, a própria agroindústria, ao fornecer aos postos de bandeira livre, há uma possibilidade de manutenção dos preços, porque a Petrobras foi retirada desse processo. É o primeiro passo para que a gente possa enfrentar essa crise dos combustíveis, que só agrava. Já no grande expediente da quarta, os deputados estaduais aprovaram nas comissões temáticas e, logo após, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, nove projetos. Entre os projetos, o do Executivo, que autoriza em caráter excepcional a continuidade por mais três parcelas do pagamento do benefício assistencial, denominado Cartão Mais Inclusão, o CEMais. O intuito é colaborar com a segurança alimentar das famílias que tiveram sua situação de vulnerabilidade social, agravada pela pandemia. De autoria do deputado Irã Barbosa, com coautoria dos deputados Talisson de Valmir, Garibaldi Mendonça, Kit Lima e Dr. Samuel, foi aprovado o PL que dispõe sobre a comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública de ocorrências ou indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente ou idoso em seus interiores. O projeto visa tornar obrigatória a notificação por parte de condomínios residenciais e comerciais dos casos de violência doméstica que acontecem contra essas populações, contra essas pessoas, obrigando esses condomínios, através de seus representantes, a notificação desses indícios ou de violências praticadas aos órgãos de segurança pública. Ainda durante a sessão, o deputado Zezinho Sobral apresentou um projeto com coautoria do presidente da Alesi, o deputado Luciano Bispo, que reconhece como de utilidade pública a Associação dos Brincantes Cacumbi e Mestre Deca. Com relação ao reconhecimento de utilidade pública da Associação dos Cacumbis em Laranjeiras, que é um grupo folclórico, Mestre Deca, muito famoso e com uma história muito bonita na nossa cidade natal, que eu vou como coautor desse projeto, juntamente com o deputado Luciano Bispo, presidente da casa. É uma alegria, é um prazer reconhecer a utilidade dessas entidades culturais. O delegado Marcelo Ercus Lírio, que faleceu no dia 17 de outubro após abordar suspeitos de emitir notas falsas em um estabelecimento comercial, foi lembrado durante a votação. De autoria do presidente da Alesi, o deputado Luciano Bispo, o projeto 278 prevê a alteração do nome da Academia de Polícia Civil de Sergipe, incluindo o nome do delegado. Alguns deputados aproveitaram para render homenagens a Marcelo Ercus. Eu falo em nome também de toda a causa animal na qual ele se entregava de coração. O primeiro caso de prisão que teve no Estado foi doutor Marcelo Ercus, que foi lá e levou o criminoso para estar pagando pelo seu crime, que estava espancando o animal. Então ele está fazendo falta, ele faz falta e a gente está aqui fazendo essa justa homenagem. Já o primeiro deputado a ocupar a tribuna durante o pequeno expediente da sessão plenária da quinta-feira foi Geórgio Passos. A pauta, mais uma vez, foi a arrecadação do IPVA, que segundo o parlamentar, vem crescendo ano após ano em Sergipe. Em 2018, o Estado de Sergipe arrecadou, aqui já é receita arrecadada, o Estado arrecadou 232 milhões de reais. Em 2019, já pulou para 253 milhões de reais com o IPVA. Em 2020, já saltamos para 265 milhões de reais. Ou seja, ano após ano, a arrecadação do IPVA só aumenta aqui no Estado de Sergipe. Esse ano, dados da Secretaria da Fazenda, até outubro de 2021, o Estado já arrecadou 240 milhões de reais. Se mantiver as mesmas arrecadações de novembro e dezembro do ano passado, nós vamos bater aí na casa dos 275 milhões de reais. Logo em seguida, quem se pronunciou foi adaptado aqui de Lima para trazer reindicações dos motoristas de aplicativos, entre elas, a regulamentação da categoria. Só em Aracaju, mais de 13 mil motoristas, fora outras plataformas novas que possuem adesões também. Então, é muita gente, é muita pessoa precisando alimentar sua família e a gente precisa dar atenção. A realidade que eu já falei aqui, infelizmente, não vem dada atenção também pelas prefeituras, em especial a de Aracaju, que se calam em relação à regulamentação do serviço. O deputado Irã Barbosa se pronunciou para anunciar que protocolou na casa um PL que institui o Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa. Eu estou protocolando, no dia de hoje, um projeto de lei nessa casa que institui o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa no Estado de Sergipe. Na verdade, o conteúdo dessa proposta é fruto de uma discussão com um amplo conjunto de representantes do Movimento Negro do Estado de Sergipe, que me deram a honra de ser o portador dessa tarefa de apresentar para casa o debate da necessidade de nós termos no âmbito estadual a instituição do Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa. Por fim, a deputada Goretti Reis trouxe algumas conquistas na área da saúde para o município de Lagarto. Em contato com o ministro da Saúde no dia de ontem, ele conseguiu realmente esse compromisso de firmar e até sexta-feira de sair essas publicações dessa portaria, tanto para o parto humanizado na maternidade Zacarias Júnior, uma conquista que se tenta desde o ano 2019, que já existe o serviço implantado, e agora o serviço demodialis também, que vai facilitar em torno de 240 atendimentos por mês para toda a região. E o presidente da Alésio, o deputado Luciano Bispo e vereadores de Itabaiana se reuniram com o diretor-presidente da ADESO. Eles trataram sobre algumas reivindicações da população do município. A principal reclamação apresentada pela comitiva foi quanto à taxa de esgoto que passou a ser cobrada após instalação da rede de esgoto no município. No caso de algumas regiões em que a população é mais carente, o pedido do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, foi para que o diretor-presidente da ADESO, Carlos Melo, estudasse a possibilidade de implantar a tarifa social. Mesmo entendendo a reclamação dos moradores de Itabaiana, o presidente destacou que o pagamento é resultado do benefício levado através da implantação da rede de esgoto. Todo mundo quer rede de esgoto. Mas quando você impõe e coloca a rede de esgoto, embute, o DESO tem que cobrar a taxa da rede de esgoto em qualquer lugar do Brasil. E no começo as pessoas estão estranhando, principalmente os mais pobres. Mas nós chegamos, conversamos com ele, para não fazer politicagem, ele vai a Itabaiana dia, dia 15, dar uma explicação à toa Itabaianense, mostrar a realidade de como é a coisa e como poderá ser. Vamos ver até onde ele pode chegar para os mais pobres, mas o ADESO não pode deixar de cobrar a taxa de rede de esgoto. Não pode, isso é lei federal. Porque até o ano 2023, todos os municípios terão que ter rede de esgoto totalmente. É lei federal, é exigência agora. Graças a Deus o trabalho já saiu na frente. Então a gente tem que ter calma, paciência, para ir se acostumando com essas modernidades que existem, que tem um custo. Carlos Mello falou que apesar do custo extra, as obras de esgotamento sanitário são importantes porque significam saúde para a população. A cada real investido em saneamento, o Estado deixa de gastar 5 reais em saúde pública no futuro. Por isso esse investimento tão voltuoso em nosso Estado no saneamento básico. Representando os vereadores que participaram da reunião, a vereadora de Itabaiana, Ivoni Andrade, falou que o diretor-presidente da ADESO irá ao município ouvir as demandas e também explicar sobre a importância do pagamento da taxa de esgoto. Fomos bem recebidos pelo presidente, doutor Carlos Mello, onde ele se propôs ir ao nosso município Itabaiana, prestar esclarecimento a toda aquela população sobre o serviço que a ADESO está fazendo no nosso município, desgotamento sanitário. Sabemos que isso beneficia a saúde. Procuramos entender, como também viemos mostrar a ele, a maneira de se procurar essas pessoas que ainda são leigas para ir buscar a tarifa social. Carlos Mello ouviu as reivindicações e discutiu a possibilidade de atender as demandas, juntamente com os vereadores. O gestor também falou sobre os investimentos já feitos no município de Itabaiana. A ADESO investiu lá no município de Itabaiana mais de 80 milhões de reais em esgotamento sanitário e na rede de drenagem, que nem responsabilidade da ADESO era e sim do município, mas nós implantamos o que nessas trovoadas que existiram agora não houve um enchente. Estamos investindo 47 milhões de reais duplicando o sistema do Agreste, que é o sistema que abastece toda a região, não só Itabaiana, mas Itabaiana, Campo do Brito, Macambira, São Domingos, um sistema muito importante para aquela região. Ou seja, nós estamos garantindo o futuro de Itabaiana, tanto no abastecimento de água como no esgotamento sanitário. Para isso, nós precisamos ter a cobrança e a demanda da necessidade do ressarcimento dos recursos para que a gente possa operar. Ou seja, há o pleito da população pelos serviços, ou seja, nós precisamos investir para que os serviços aconteçam, mas depois há essa contraprestação que precisa ser feita pela população e todo o entendimento do município. E começou hoje e segue até quarta-feira no Salão de Festas do Yacht Club de Aracaju a sétima edição da Mostra de Artes Santas Arteiras. No local, 20 artesãs comercializam peças em porcelana, madeira, tecido, vidro, crochê e muito mais. A mostra fica aberta ao público das 10 horas da manhã às 5 da tarde. E depois do intervalo, você confere como foi a participação do presidente da Alese na abertura do 10º Encontro Nacional dos Peregrinos. Voltamos em instantes? Não, sai daí! TV Alese TV Alese, canal 5.2 Programação nova com a responsabilidade de sempre Jornalismo em Foco 11 horas de informação ao vivo Confira www.al.se.leg.br Barra TV Traço Alese TV Alese, canal 5.2 Cidadania e informação Eu sou José Roberto Santana Santos Mestre do grupo folclórico Reisado Baile Estrela, aqui da cidade de Moita Bonita E atuo no Reisado desde os 14 anos de idade Pra mim, ser mestre é você ter a responsabilidade com a sua cultura, né? E em muitos casos, sem o mestre, infelizmente os grupos morrem e param Então, a gente sabe a grandiosa importância dos mestres Pra que as tradições, pra que o folclore possa se manter Estamos de volta e agora com entrevista A Receita Federal em Sergipe criou, no início deste mês, o Fórum Permanente das Administrações Tributárias A ideia é estreitar o relacionamento com as secretarias do Estado e dos municípios Que são responsáveis pela arrecadação e fiscalização de tributos Para saber como irá funcionar o Fórum, vou conversar agora com o Auditor Fiscal da Receita Federal em Sergipe Nilson Lima Muito boa tarde, Nilson Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Lese Nilson, então, explica com mais detalhes pra gente com relação à criação do Fórum Como, na prática, ele irá funcionar essa relação com as secretarias? Na verdade, boa tarde a você e a todos os telespectadores A Receita Federal já mantém um canal permanente de contato com os municípios e com as diversas secretarias do Estado de Sergipe A iniciativa do Fórum é pra consolidar essas parcerias e facilitar esse acesso Nós, por exemplo, nós lidamos constantemente com os municípios que têm necessidade de ter certidão negativa Tem a questão do fundo de participação dos municípios Alguns municípios deixam de estar em dia com as contribuições previdenciárias Terminam tendo problemas Então, nós temos uma série de assuntos em comum Trocar, por exemplo, informações que permitam o aumento da arrecadação Nós já temos parceria com a Secretaria de Fazenda do Estado Com a Secretaria da Fazenda do Município de Aracaju E pretendemos fazer com que esse tipo de parceria que nós já temos com essas secretarias Que se estenda também às secretarias de fazenda ou de finanças dos diversos municípios Com o objetivo de dar melhores condições para que esses municípios potencializem sua arrecadação E esse fórum, então, ele pretende, de forma sistemática e contínua Discutir, estudar, trocar informações Para que tudo isso seja facilitado e permitir aos municípios Novos patamares de arrecadação E um relacionamento mais qualificado com a Receita Federal Um relacionamento que já existia, mas vai ficar mais firme a partir de agora com o fórum E é essencial essa comunicação entre a Receita e as secretarias Exatamente Nós, por exemplo, nós temos um programa de parceria com as prefeituras Que resultam em pontos de atendimentos virtuais O que é que significa isso? A Receita, durante algum tempo, enfrentou dificuldades orçamentárias E se viu obrigada a restringir o atendimento no interior de Sagipe Nós tínhamos agências, por exemplo, em Nossa Senhora da Glória e em Lagarto E aí, com parcerias que firmamos recentemente com as duas prefeituras Nós instalamos pontos de atendimento virtuais E os serviços da Receita já passaram a ser atendidos nesses municípios E amanhã, fruto também desse tipo de parceria Nós estaremos em Canidé do São Francisco Onde vamos inaugurar um ponto de atendimento virtual Justamente para facilitar a vida do cidadão de Canidé E todo o sertão de Sergipe Que agora, além de ter a alternativa de própria Nossa Senhora da Glória Também vai ter essa alternativa lá em Canidé do São Francisco Em parceria com a prefeitura municipal Exatamente, é muito importante Eu ia até comentar com relação a inauguração que vai acontecer amanhã em Canidé Então, quem mora em Canidé O que é que ele vai encontrar lá? O ponto vai disponibilizar o quê? Olha, em primeiro lugar Nós temos os servidores da prefeitura de Aracaju Pelo acordo de cooperação Que nós também vamos assinar amanhã Esses servidores disponibilizados pela prefeitura de Canidé Eles estão sendo treinados pela Receita Federal No primeiro momento, para receber os contribuintes E navegar na página da Receita na internet Para resolver muitos serviços A Receita, vocês já sabem A Receita disponibiliza uma grande maioria dos serviços pela internet Mas a maioria dos contribuintes não tem acesso Principalmente aqueles contribuintes do interior, da zona rural Que precisam de um atendimento mais próximo Um atendimento mais facilitado Então, no primeiro momento, os servidores já estarão qualificados Para todo tipo de atendimento que puder ser prestado No site da Receita, no portal ECAC Esse atendimento será prestado ali de imediato Aos habitantes lá de Canidé e da região Por outro lado, aquele serviço que precisar Da intervenção da Receita Federal Que não puder ser completamente resolvido No portal ECAC A Prefeitura vai ter um canal direto Abre-se um processo digital Esse processo é um canal direto com a Receita Federal Principalmente lidando com servidores que atuam Atendendo as pessoas do interior Que já tem experiência na agência de Itabaiana No posto de instância Ou também no posto de propria E essas pessoas que já estão acostumados com atendimento Principalmente aquelas pessoas da zona rural Vão trabalhar essa retaguarda Para completar o serviço O serviço completado Pelo servidor da Receita Federal Retorna ao ponto de atendimento virtual Para que o servidor da Prefeitura Dê ciência ao interessado Dê ciência ao contribuinte Sobre aquele tipo de serviço Veja que tipo de facilidade Hoje o contribuinte muitas vezes Tem que vir de Canindé para Aracaju Para regularizar um CPF Para poder entregar uma documentação na Receita Por exemplo, intimação de malha E outros serviços da Receita Federal E agora a população de Canindé Vai ter a oportunidade de resolver isso No próprio município Seja diretamente pelo servidor Lá naqueles serviços que não precisarem A intervenção de um servidor da Receita Federal Ou pela atuação direta da Receita Federal Com o município Cujos serviços serão concluídos Por um analista da Receita Federal Que vai então encaminhar a solução Para o município Exatamente, vai facilitar muito a vida Dos moradores ali da região Wilson, muito obrigada pela sua participação Em nosso jornal, tá? Tenha uma boa tarde Até nosso próximo encontro aqui no JA Ok, muito obrigado e sempre à disposição Tchau, tchau E olha, o presidente da Assembleia Legislativa O deputado estadual Luciano Bispo Participou da abertura do 10º Encontro Nacional de Peregrinos O evento acontece até amanhã em Aracaju A solenidade aconteceu em um hotel Na Orla da Atalaia E reuniu centenas de peregrinos De vários cantos do país E também de outros continentes O evento, que ocorre a cada dois anos Tem como objetivo propor Entre os participantes Reencontros e troca de experiências No discurso de abertura O coordenador do ENAP Anselmo Rocha Agradeceu ao presidente da Assembleia Legislativa O apoio E enfatizou A necessidade das autoridades locais Incentivarem cada vez mais Ações voltadas aos peregrinos Nós temos aqui uma participação muito expressiva Do presidente da Assembleia Que vislumbrou esse potencial Que é os caminhos E, por exemplo, Itabaiana Que hoje Não só Itabaiana Como todo o Sergipe Poderá atrair pessoas Do Brasil inteiro e de fora Primeiro que já temos o caminho De Santa Dulce Recentemente Mas foi inaugurado hoje O presidente da Alese Deputado Luciano Bispo Fez questão de agradecer A presença dos peregrinos Em nosso estado Luciano Bispo citou ainda A importância dos visitantes No impulsionamento Do turismo religioso Em Sergipe Primeiro Parabenizar Selma Rocha Porque traz para Sergipe Uma coisa que é salutar E uma coisa que nós estamos defendendo muito Que é a questão do crescimento turístico O turismo religioso A peregrinação É um evento Que mundialmente Tem um grande valor Principalmente na Europa Ele traz para Sergipe Você vê aqui Mais de 300 peregrinos De fora Que vieram conhecer O nosso estado E começar a fazer Uma caminhada De peregrinação Para o nosso estado Que poderá Ajudar muito O turismo religioso Um dos pontos altos Da abertura Foi o vídeo Com o depoimento Do maestro Maurício Moreira Miraculado Que confirmou A beatificação De Irmã Dulce E numa noite De muita dor E sofrimento Eu peguei essa imagem De Irmã Dulce Que pertenceu A minha família E nós Como baianos E que convivemos Com Irmã Dulce Deposentávamos Toda A nossa fé Nela Para interceder Junto a Deus Então eu coloquei A imagem Nos meus olhos No meio da crise De conjuntivite Uma noite De muita dor E sofrimento Pedi a ela A sua intercessão Para que junto a Deus Melhorasse A situação Dos meus olhos Que Pudesse curar A minha conjuntivite Porque eu Não aguentava mais Cada dia que passava Piorava E que me desse Uma noite de sono Fiz a oração Com muita fé Em seguida Dormi Quando eu acordei Quatro horas depois O meu olho Começou a dar Sinal de vida O paroco José Lima Santana Que dirige a primeira igreja Com nome de Santa Dulce dos Pobres Falou sobre a expectativa Gerada com a criação Do Caminho da Santa Brasileira Com 428 quilômetros Os peregrinos Do mundo inteiro Do mundo inteiro Em qualquer Mundo Em qualquer época A partir de agora Possam também Conhecer Os caminhos de Santa Dulce Dos pobres Finalizando a noite Os participantes Do evento Ainda puderam Conhecer um pouco Da cultura Do nosso estado Representada Pelo tradicional Barco de fogo Distância E a gente fica por aqui Outras notícias Você confere a qualquer momento Na nossa programação Você pode seguir também As nossas redes sociais No Face E no Instagram Através do Arroba TV Alesi 5.2 No Twitter Arroba TV Alesi E no QR Code Aqui na tela Você também acessa O nosso canal no Youtube Uma boa tarde pra você E até amanhã E até amanhã E até amanhã